Anota aí, por favor. A essência de uma guna é seu karma. A essência de uma guna é seu karma. Ou seja, quando a gente está estudando o mundo físico-químico no Ayurveda, a gente vai ter três palavras. Drava, Dravia, desculpa, guna e karma. Drava é uma guna. Essa é D-R-A-V-I-P-S-O-A. Dravia, guna, vignanam. É a matéria onde a gente pergunta o seguinte. Se isso daqui tem a guna dura, se eu jogar na cabeça de alguém, pode doer. Se isso daqui tem a guna mole, se eu jogar na cabeça de alguém, provavelmente não vai doer. Ok? Então, a gente sempre vai reconhecer uma guna a partir do seu karma. Aí a pergunta é, mas o Namastê, nem o Sasnerra, nem o Visra aparecem naquelas vinte gunas e etc. Ok? Então, a primeira resposta é, aquelas vinte gunas originais, elas são para falar de Surya e Chandra. Isso a gente já falou no capítulo 1. Ok? A maior parte dos indianos vai escrever para você, no livro, que as vinte gunas são as originais e todas elas são derivadas delas. Ok? Isso é errado do ponto de vista teórico, porque uma guna, ela não pode ser definida a partir de outra. Uma guna sempre é preciso ser definida a partir de um drávia, de uma substância, qual é a palavra disso. Ok? Então, você não pode definir uma cor, digamos assim, esse exemplo não é muito bom, mas vá lá. Imagina que você tem um negócio de pintura, um cavalete. Ok? Aí você pega ali a tinta verde e joga ali em cima. Ok? Para você enxergar o verde, você precisou de um cavalete. Para você enxergar uma guna, você precisou de um drávia. Ok? Dentro desse contexto que a gente está falando, se você pegar esse verde e botar outro pigmento e ele mudar de cor, não é que você, digamos assim, trouxe uma cor secundária, do tipo misturou o amarelo e o azul e fez o verde. Essa é a explicação que vocês vão ter nos livros de Ayurveda, no geral, para as gunas de pita, que tem uma de vata também, que são gunas problemáticas. Ok? Essa explicação está errada do ponto de vista epistemológico, porque é definido antes disso, que para você ter uma guna, você precisa ter um drávia. Para você ter uma característica, você precisa ter uma substância. Cada característica sempre vai ser definida pela ação, pelo karma que aquilo dali é capaz de gerar. Então, por exemplo, se a gente pega um... Como é que é o nome daquilo? O Whopper do Burger King. Nossa, gente! Ontem a gente comia no Burger King. Vamos lá. Fé no propósito. Tá aí cheio de esforço do Agni. Ok? Se você pega um Whopper do vegetariano, do Burger King, e você enche aquilo de pimenta, Toda aquela característica grudenta que está naquela comida não vai se manifestar no teu corpo, porque você está, de alguma forma, empurrando aquela característica para um outro canto. Então, não é exatamente o Burger King que vai entupir a sua veia. É a característica meio pitila ali dentro que vai entupir a tua veia. Se você pega um monte de pimenta, ou se você pega um monte de preparo, etc., e muda aquela guna, a substância vai ter se transformado e a ação vai estar transformada. Todo o nosso objetivo, no capítulo 2, do ponto de vista desse estudo de gunas específico ou especializado que a gente faz, é entender que se essa tampa de máquina está na temperatura ambiente, ela não está líquida. Ok? Se eu derreter ela, ela vai estar líquida. E o atributo do duro que, digamos assim, jogava na tua cabeça e batia e tinha um efeito, vai estar diferente do atributo de quente que vai estar aquilo para eu estar líquido. O que o mundo ocidental pensa? Isso daqui é composto por carbono e etc. Só que para o Ayurveda, a água no estado líquido, a água no estado sólido e a água no estado gasoso tem carmas diferentes porque nós temos gunas diferentes. Então, o que a gente precisa sair desse capítulo 2 sabendo? Qual é a guna que está mais preponderante ali e qual é o efeito que vai sair daquela guna? Então, se por exemplo, a gente vai e pega sol às seis da manhã na praia. Suponha que seis da manhã o sol seja gentil aonde você mora. Aqui seis da manhã o sol já está na lapada. Então, seis da manhã o sol vai ter uma guna que vai ser chamada de Savitra dentro da cultura védica. E ela vai ser uma guna que vai trazer clareza, inspiração, sátua para você. Ok? Dentro da cultura védica você nunca vai ter Savitra sendo chamado como o sol do meio-dia. Porque o sol do meio-dia não tem aquelas gunas. E do ponto de vista do que a gente está falando, Savitra é diferente de Surya no sentido de que por mais que tudo seja sol, o sol das seis da manhã é diferente do sol do meio-dia. O sol do meio-dia tem uma guna, a tix na iruksha, que te dá a insolação, que o das seis da manhã não tem. Ela é manda e ela é snigda. Snigda é difícil de dizer ela assim, mas que seja, sláxena. Você sente aquilo dali fazendo carinho na tua pele quando o sol está nascendo e se pousando na sua pele. Ok? Então, cada uma das gunas dentro do Ayurveda vai precisar estar associado a uma ação. Essa frase é importante, anota por favor isso. Se você vai falar de guna, do ponto de vista de vato, piti, capa, dato, mala e etc. Você vai precisar de uma ação associada a ela. Ok? Por exemplo, a de hoje que é víscera. Qual é o verbo que a gente vai associar a ela? Instigar. Por isso que quando você cheira a fumaça da fogueira ou do fogão além da comida mineira, ela instiga o seu agno. Ok? Mas ela instiga de uma maneira muito particular. Que se você ficar lá dando uma fungada na fogueira, aquilo não vai aumentar o poder dela. Muito pelo contrário, vai destruir o poder dela. Ok? Então, a maior parte das gunas de vato, piti, capa, vão ser tratadas pelos seus opostos. Todas as que tem um oposto claro, você vai poder, digamos assim, manobrar ela com muita facilidade. Se você tem ruxa num canto, você joga Snig dali. Pronto, resolveu. Ok? Mas tem gunas que elas vão ser gunas, digamos assim, efeito 3D. Sabe quando, tipo, aquilo dali não faz parte do normal, é efeito pós-produção. Ok? Essas gunas efeito 3D, você vai ter que aprender a andar no monociclo. Sabe? Andar em bicicleta é fácil. Porque você, digamos assim, tem a roda A e a roda B, e você tem, digamos assim, algum grau de contraste dentro do elemento. E a bicicleta é um contexto duro, urupsa, você vai para o Snigna. O caso do Vistra, o caso do Sasnerra, são gunas que elas são gunas, assim, metidas à besta. São gunas aonde você vai ter que aprender o quanto que um pouquinho de Vistra, entre aspas, pode se assemelhar à noção de Suganda, que a gente vai ver em breve. O quanto que mais do que um pouquinho de Vistra vai tender a se assemelhar à Durganda, sem Vistra ser nenhuma das duas coisas. Ok? Por exemplo, se a gente pega o Suganda e a gente fala assim, sei lá, cardamomo. Ok? Uma das coisas que a gente fala assim, é muito perfumado. Você vai botando mais cardamomo na comida, chega uma hora que você fala assim, tá bom, tá forte o suficiente, mas você não fala que aquilo dali começou a ficar fedido de cardamomo. Esse conceito não existe. Ok? Você fala, não, tá com muito cardamomo, tá com gosto forte demais de cardamomo, mas você não fala assim, nossa, isso daqui passou do ponto. Eu não sei se vocês comiam churrasco, mas a carne bem passada é um exemplo desse. Por exemplo, assim, você fala assim, eu quero bem passada, se ela passar demais, ela fica torrada. Ok? Ela não é mais bem passada. Ela, digamos assim, apodrece. Ela perde aquele limiar, que é uma palavra importante dentro dessa gona, aquele limiar aonde aquele errado está certo. Essa frase é uma frase boa para o víscara. Um limiar aonde o errado dá certo. Ok? Porque a gente já tem nessa frase uma contradição inata dentro dela. Ela fala, ué, como que o errado dá certo? É porque é um pouquinho de errado. Ok? Por exemplo, quando o Krishna no Mahabharata vira para o Yudhisthira e fala, ó, Yudhisthira, você vai ter que mentir para falar para o drona que o Ashwatthama está morto. Ok? É um errado para dar certo. E do ponto de vista da nossa cultura ocidental, esse equilíbrio ético é uma grande questão. A gente tem o nosso certo e errado, muito preto e no branco, muito categórico, muito, digamos assim, isso é o certo em absoluto e acabou, Deus fez assim. Ele é, assim, maniqueísta, né? Existe o bem total e existe o mal total. O Yudhisthira, ele é um Lúcifer, no sentido de que ele já foi anjo, mas ficou metido a besta demais e aí, digamos assim, pulou para o outro lado da conta. Ok? Mas, a princípio, ele era luz e fogo, o que tem a ver com o nosso amigo. A gente pode dizer que Lúcifer é um bom capitão, tá? A bunda do Yudhisthira. Porque tem a questão do enxofre também. O enxofre é um dos elementos químicos muito associados ao Yudhisthira. Né? Aquele sal com cheiro de ovo e etc e tal. Se você botar demais na comida, não vai dar certo. Mas um pouquinho de enxofre deixa o inferno muito atraente. Ok? Um pouquinho de queimado deixa a casquinha mais gostosa. E todos esses trecos que são altamente cancerígenas, tipo a casquinha queimada da linguiça e etc e tal, se você come uma quantidade muito pequena, aquilo dali, ele irrita o teu sistema para ele secretar mais enzimas digestivas. Ok? Agora, essa quantidade bem pequena é uma quantidade que, no geral, a nossa cultura não vai saber. Coisas, por exemplo, assim, defumado, embutido. Tudo que tem fumaça, são coisas que se você botar na feijoada, por exemplo, um tofu defumado, o que seja. Ok? O gostinho do defumado, você está comendo feijoada, 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 taf! Te acertou no meio do tofu defumado, do tempinho, você fala, hum, que delícia! O que você botou aqui? Açune... Sal negro, cuidado com esse nome, porque tem sal negro que não tem, digamos assim, cheiro de ipum. Ok? Cheiro de enxofre. Mas todas essas coisas que elas têm que ser muito pontuais e muito acertadas na mão, você tem que pensar assim pra você, o quanto que isso daqui pra mim funciona? Ok? Esse é o tipo de elemento na alimentação que muitas vezes tem que ser colocado como um side dish, como um potinho à parte, pra pessoa meio que manejar o quanto que pro sistema dela aquilo dali dá certo. Não é um treco que você faz uma lasanha pra 50 pessoas e acerta na média. Entende? Você faz um molho especial e você fala, olha, esse molho é forte o gosto. Feno grego tem isso também. Ok? Se você botar demais, você não vai conseguir comer. Mas não é porque é picante demais. É porque aquilo dali traz uma característica meio desafiadora pro teu sistema sensorial aguentar. Sabe quando você, tipo, tá lutando com uma pessoa que não é completamente mais forte do que você? No meu caso, eu tinha um irmão de 5 anos mais de idade do que eu. E aí ele pegava a minha perna, acho que eu já falei isso pra vocês, pegava o meu braço, botava cada um de um lado, ele tinha tipo uns 13, eu tinha uns 8, aí botava a minha barriga no meio, e... na minha barriga, e ficava dizendo que era tortura chinesa. Ok? Então, esse não é o conceito do Vizra. O conceito do Vizra é o irmão do tipo 1 de 8, 8 de 10, sabe? Que eles meio que conseguem brigar, e o de 8 acha que tem alguma chance com o de 10. Senão, o Vizra nem entra em cena. Ok? Tem uma teoria que estimula comer algo queimado. Eu fazia muito isso com o meu irmão também. Ok. Tem uma teoria que estimula comer algo queimado de vez em quando. Porque tem carvão, que absorve o excesso de toxina do corpo. Ok. Beleza, não é esse o contexto que a gente está falando, mas... Comer uma coisa assim, que também faz parte do Vizra, meio passando, tipo o roquefort, né? Tipo a gorgonzola e etc e tal, ajuda o nosso corpo a a ter um sistema digestivo mais capaz de lidar com uma comida um pouco mais estragada. Ok? Sabe quando a ameixa está começando a estragar e ela pega um pouquinho para um ácido amargo? Esse é o Vizra. Ok? No geral, o que a gente faz sempre? Tira isso da comida. Mas, a gente comer uma coisa assim, um pouquinho passando, e o pouquinho é sempre relativo para quem, ajuda a gente no dia que comer aquilo dali, ter, digamos, capacidade de aturar uma situação digestiva que não é uma comida sempre, 100%, sabe? Não estou dizendo para comer comida estragada, a gente entenda bem. Mas, é um limiar onde a comida começou a passar. Você tira o negócio da panela, você fala, hum, está com um cheiro esquisito, está começando a passar. E você ferve aquilo, come, e depois você fica falando, aí a Agni está tendo trabalho aqui para dar conta disso. Mas, se eu fizer isso uma vez no mês, se eu estiver saudável, no dia que eventualmente você precisar comer um treco, ou que você não está com, digamos assim, com dinheiro, disponibilidade, etc, e tal, isso é um challenge. Challenge é uma palavra boa para isso. Ok? Bom, para a galera que está no YouTube, isso daqui é doideira do capítulo 2, aguardamos vocês no nosso, digamos assim, no nosso rafting, mais tranquilo do capítulo 1. Ok? Agradecemos a turma, capítulo 2, turma 5, por este vídeo. Namastê. Vamos às perguntas. Tchau.